Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, piscianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e é ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Sabia, peixes? Então já deixa aí o seu like e o seu comentário para que na semana que vem o vídeo de vocês esteja entre os primeiros a serem publicados. Nosso Instagram aqui do canal, arroba irradiar-se e o meu Instagram, arroba o Ohan, certo? E começando com o Tarot do Oxo, vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês esta semana, piscianos e piscianas da minha vida. Vamos lá? Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de peixes. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de peixes. Os amantes, virou aqui. Eita glória! Eita glória! Dois de copas, amistosidade, os amantes, Três de espadas, isolamento glacial. Simplicidade, oito de ouros. É claro que aqui mostram uma conexão de almas se aproximando na vida de peixes. Aqui, essa primeira mensagem dessa semana, ela vem falando sobre os piscianos e piscianas que estão há muito tempo em relacionamentos frustrados ou há muito tempo tendo um ciclo de relacionamentos frustrados. Então, eu posso estar, por exemplo, há dez anos numa relação insatisfeita ou posso estar há dez anos tendo várias relações de insatisfação. Entenderam a diferença? Ou eu estou há muito tempo sem ter relações, sem conseguir me conectar com alguém, sem conseguir me aprofundar em uma conexão? E aqui, peixes, pelo menos para alguns de vocês que vão se conectar com essa primeira mensagem, é como se eu estivesse pedindo para os meus mentores, para o povo cigano, para o Arcanjo Miguel, para a Santa Bárbara, estivesse pedindo, de fato, para o meu anjo da guarda e para Deus, a fonte criadora, que traga até mim e que me aproxime de uma pessoa especial, porque eu não quero mais me sentir sozinho ou sozinha. Eu não quero mais passar por determinadas experiências e eu quero encontrar... Aqui está vindo a vontade de alguém que quer encontrar alguém que te veja em todas as suas nuances. Sabe aquela pessoa que ela chega e ela te compreende? Eu estou até me arrepiando. E ela te compreende de uma forma que não é só pelo físico. Olha aqui, gente. Estou toda arrepiada. Que não é só pelo físico, que não é só pelo seu jeito. É uma pessoa que ela te vê. Sabe? Ela te vê. Então, eu estou há muito tempo esperando essa pessoa. Né, peixes? Eu estou há muito tempo esperando encontrar esse tipo de relação. E ao mesmo tempo, se eu estou numa relação frustrada, eu só vou conseguir encontrar essa pessoa se eu sair dessa relação. Então, aqui eu vejo uma grande pessoa entrando na sua vida, peixes. Ah, Isabelle, mas então, eu já sou feliz no meu relacionamento, não quero um outro relacionamento. Eu estou muito bem aqui, quero continuar aqui e a minha questão não é afetiva. Tudo bem. Essa mensagem está muito voltada para questões afetivas. Principalmente essa primeira mensagem. Agora, se a gente olha para o outro lado, o oito de ouros também é uma carta que fala sobre aperfeiçoamento. O três de espadas é uma carta que ele sempre fala de frustrações. Ele sempre fala de uma rigidez, de um processo mais difícil, de um processo de... Sabe aquela dor que vem para te impulsionar? Então, são experiências mais delicadas que eu preciso vivenciar para que isso me leve a dar um salto logo ali na frente. Então, para vocês que não estão aí em busca de relacionamentos, nós temos aqui também escolhas difíceis a serem feitas. Nós temos aqui também pessoas chegando na sua vida. Então, de repente, amigos espirituais aí entrando na sua vida ou, de repente, no seu trabalho, no seu dia a dia, você vai encontrar pessoas com essa afinidade também de alma, porque está muito claro aqui nessa mensagem, pessoas com afinidade de alma entrando na sua vida, que vão trazer com elas uma energia que vai te propiciar enxergar as próprias sombras e depois de enxergar as próprias sombras, enxergar os próprios gatilhos, trabalhar esses gatilhos, porque perceba que o três de espadas, principalmente no tarô do osho, ele me traz essa transformação que acontece de dentro para fora, né? É a minha lágrima, é o meu choro que derrete essa casca rígida representada aqui pelo gelo. Ou seja, é uma virada de chave interna que me propicia as mudanças externas, né? E aí, sim, eu começo a ter aqui mudanças significativas na minha vida. Então, peixes, seja qual for o setor, claro que majoritariamente para quem quer relacionamento, aqui tem uma pessoa muito especial sendo encaminhada para a sua vida. Para você que já está satisfeito no âmbito das relações ou não quer um relacionamento, nós temos aqui também pessoas importantes, amigos espirituais sendo colocados na sua vida para te ajudar a alavancar e transcender antigos padrões de dor, de sofrimento, de frustração e de não merecimento. Viu, peixes? O que mais para peixes? Mas eu, aqui é muito interessante como quebra, tem um sentimento muito profundo de não ser compreendido, de não ser ouvido, de não ser visto. Quase um pisciano ou uma pisciana que se sente um pouco invisível, sabe? Parece que nada que eu faço, as pessoas reconhecem a dimensão do que eu faço, né? Então, uma pessoa que ela foi muito subjugada pela própria família ou pelos próprios amigos, né? Ou teve, de fato, aí um leque muito grande de experiências onde você se sentiu não valorizado. E aí vem sempre essa coisa de, sabe? Eu não me sinto tão importante assim. Então, isso agora vai, aqui pelo menos, né? Vem trazendo a quebra desse padrão e desse sentimento. Que não dá mais para continuar na sua vida, viu, peixes? O que mais para peixes? Por gentileza. As de paus. Quatro de ouros. Tudo bem. Toda bien. Sete de paus. As de paus, sete de paus, quatro de ouros. E no fundo do oráculo nós temos, novamente, um três de espadas. Eita, peixes. Eita, peixes. Quanta rasteira que você levou pela vida, né? O três de espadas, novamente, trazendo a dor. Perceba duas vezes o três de espadas. Duas vezes o três de espadas na sua leitura. Representando esse momento de algumas decepções, de algumas frustrações, de um mal-estar, de uma falta de ânimo, de uma falta de força, de algumas dores muito latentes, né? Então, de repente, questões do passado que voltam a doer agora, sabe? Mas, sobretudo, tudo isso vem acontecendo, peixes. Perceba, nós temos um as de paus com um sete de paus. Ou seja, tudo isso vem acontecendo para que eu, finalmente, possa levar uma nova compreensão ou desdobrar essa energia de uma nova forma. Aqui, tudo te encaminha, peixes, para uma nova jornada. É um chamado interno, um chamado do seu anjo da guarda, dos seus mentores, para que você se recuse a continuar sofrendo por essa dor, por essa decepção, por essa frustração. É de você parar de esperar que te deem a mão e você se dá a mão. Você se levanta. Você decreta a si mesmo que você vai vencer. Independente de tudo que os outros façam, independente de todos os julgamentos, eu vou parar de ficar esperando que o outro me reconheça e eu vou reconhecer que eu mereço algo melhor. Que eu mereço levantar daqui e chegar a um novo lugar de conquistas. Então, eu não vou mais permitir que esse lugar me abafe, me feche, me prenda. Eu vou romper essa energia velha. Esses relacionamentos velhos. Aqui tem uma coisa muito, muito... O quatro de ouros, ele sempre vem trazendo essa energia um pouco, sabe? Que ela te amassa, que ela te prende, que ela te diminui. E eu preciso reagir contra essa energia. Eu preciso não me dar por vencido, sabe? Todo mundo pode duvidar de mim, mas eu preciso acreditar nos meus potenciais. Eu preciso bater no peito e falar assim, Por mais que todo mundo me ache sem importância ou me subestime, eu vou mostrar a vida, as pessoas, do que eu sou capaz. Eu vou lutar por mim. Eu não vou desistir de mim. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu não vou desistir do meu propósito. Eu não vou me dar por vencido. Eu não vim aqui a passeio. Eu não vim aqui pra ficar aturando esse tipo de situação. E há muitas relações aqui, peixes, principalmente com familiares, que precisam ser aqui ressignificadas, equilibradas e, de repente, algumas até cortadas. Viu? Porque é tudo que te... Até tem uma questão aqui familiar que te impede de ser feliz nos relacionamentos. Interessante, né? Pode ser um padrão... E eu acho que eu já falei isso pra peixes em alguma leitura. Pode ser um padrão familiar. Ou pode ser, tipo, uma pessoa mesmo. Que ela tá tão assim... Ela te sufoca tanto... Que te impede de ter liberdade pra se relacionar. Viu? O que mais pra peixes? O diabo. O diabo. O diabo. Cinco de ouros. E o imperador. Muito interessante esse imperador com quatro de ouros. Porque as duas cartas em si mostram duas pessoas sentadas em tronos. Só que no quatro de ouros eu tô sentado pelo medo de avançar. Pelo medo de perder. Eu me apego a algo pelo medo de ficar sem. Ou pelo medo de ficar desamparado. Então eu meio que ocupo um lugar por medo. O imperador não. Ele ocupa um lugar porque ele sabe o lugar que ele deve ocupar e merece ocupar. Então ele senta no próprio trono. Mas não porque ele tem medo de perder. Mas porque ele sabe que a tudo ele pode conquistar. Então nós temos aqui uma mudança brusca na sua vida. De você sair de um quatro de ouros pra você ir pro imperador, touro. Sabe? É quando você literalmente se rasga. E se permite vivenciar uma crise que te leva a algo muito maior. Dois de paus. Eu amo essa carta porque ela representa um portal de transformação. Um portal de mudanças. Se você... Vamos lá, peixes. Se você tá pensando em sair de uma relação. Que você já vem satisfeito há muito tempo. Em sair de... Moro com os meus pais. Moro perto da minha família. Quero morar longe. Quero fazer um movimento aqui profissional. Quero de fato me abrir pra um novo relacionamento. Esse é o momento. É o momento de reagir. É o momento de levantar. É o momento de, de fato, ser um pouco egoísta. Mas de priorizar-se. Sabe? Assim, não é o egoísmo, né? Mas que as pessoas podem ver que você tá sendo um pouco egoísta. Porque, cara, esse momento aqui é um momento lascado. Eu vou te falar. Se você tá se conectando com essa leitura, você tá num momento, cara... Lascado de difícil. Por quê? Porque nós temos um 3 de espadas, com 5 de ouros, com 4 de ouros, com outro 3 de espadas. E no meio disso tudo, um chamado. As de paus com 7 de paus. No meio disso tudo, você sendo... É você por você. É você que tem que se levantar. Ninguém vai te tirar daí se você não resolver sair. Não se dê por vencido. Levante-se. Vai estudar. Sabe? Tá chorando? Estuda chorando. Reza chorando. Mas se movimenta. Não se dê por vencido. Não decrete pra você o seu próprio fracasso. Há uma força espiritual aqui que quer te ver vencendo. Mas você precisa acreditar que merece vencer. Você precisa acreditar que merece algo muito maior. Então aqui tem essa questão espiritual. Tem esse anjo da guarda te puxando assim. Vem, vem comigo. Levanta, reage. Sabe? Não se deixe cair nesse abismo. Aqui eu posso até falar de crise de depressão. Tá? Não se deixe cair nesse abismo. Reage enquanto é tempo. Aqui também falam de obsessores espirituais. Muita inveja. E é interessante que é uma inveja que vem de um familiar. Aí é lascado mesmo, né? Uma relação familiar que te faz muito mal, cara. Muito prejudicial. Ou, né? Esse relacionamento aqui tóxico. Muita dependência. Muita manipulação. Sabe o que até me mostra aqui, peixes? Você é perto de perder a sua identidade. É tanto tempo vivendo essa situação que você já não sabe nem o que você quer mais. Quem é você? Sabe? Salmo 91, oração de Arcanjo Miguel, oração de São Jorge, decretos, 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 bora. Bora! É hora de preparar a terra para plantar novas sementes. É o momento de mudança, de libertação do que é supérfluo no sentido material e espiritual. A ação de podar, arar e semear as sementes é só sua. Tenha certeza que a colheita será abundante de felicidade. E lembre-se, é importante distribuí-la. A carta da foice, né? Das transformações do baralho cigano. A estrela é a luz na escuridão. A esperança, a proteção para o caminho a percorrer. Tenha coragem, otimismo e perseverança em seus objetivos. Deles depende o resultado do seu sucesso. A felicidade está em suas mãos. Certo, peixes? Então, essa é a mensagem para vocês esta semana. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá!